Eu, a dor da sua cidade sou eu O mundo dessa cidade é meu Por que todo eu tenho? Eu vou tudo que eu quero pela cidade Por que irá? O nosso corpo chego Eu vou fazer o seu que me explicar É o que irá? Por que todo eu tenho? Eu vou tudo que eu quero pela cidade Por que irá? O nosso corpo chego Que a dor do seu que me explicar É o que irá? Oh, 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 oh Deixa eu ver o outro Oh, 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 oh Você vai ser o outro Oh, 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 oh Deixa eu ver o outro Oh, oh, oh Você vai ser o outro Oh, 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 oh É o dia que nos me quer O dia que nunca mais Eu sou de feliz, sua noite, sua noite Musica Que se for te advisors Do verso E na hora A dor da sua cidade sou eu O mundo dessa cidade é meu A nossa cidade sou eu A nossa cidade é meu Um dia que não me quer Um dia que não quer mais Eu sou o silêncio da noite Eu sou a manhã A nossa cidade sou eu Eu sou a manhã